Olá, amados! Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar, nossa missão, estamos diante do nosso Deus porque temos a agradecer pelo dia de hoje. Eu tenho certeza que muitas coisas que te aconteceram hoje, no seu dia, se você parar e refletir, também são motivo de gratidão ao nosso Deus e por isso eu quero convidar você a silenciar, a voltar o seu coração para o nosso Deus, a olhar para esse Deus que tem nos dado tantas coisas e dizer no final deste dia, obrigada Senhor, obrigada por todas as coisas que o Senhor nos dá, obrigada pela família, pelos amigos, pelo trabalho, obrigada pelo trabalho que ainda está por vir, Senhor, que é promessa Tua na minha vida, obrigada pelos sonhos que eu tenho, que estão no meu coração e que o Senhor bem os conhece e que o Senhor há de realizar conforme a Tua vontade e o Teu tempo, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada por este dia, obrigada por tudo aquilo que o Senhor preparou desde o amanhecer. Antes que nós acordássemos, o Senhor já sonhava com este dia para nós, antes que nós levantássemos da nossa cama, Senhor Jesus, o Senhor que já nos conhece, conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, já preparava este dia para nós e nós somos tão gratos, Pai, tão gratos por viver mais este dia. Apesar de toda a prova, de toda a dificuldade, apesar de tudo aquilo que estamos vivendo que muitas vezes nos desanima, nós queremos nos colocar como filhos orantes, filhos gratos diante de Ti, Senhor, e Te dizer obrigada por tudo, obrigada, Pai, obrigada. Não nos cansamos de Te agradecer, que o nosso louvor, que o nosso agradecimento alcance o Teu coração, porque Tu és o nosso Deus poderoso, Tu és o nosso sustento, o nosso refúgio, Pai. Um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, Senhor. Quanto amor há em Ti para nós, Senhor, quanto amor. Nada do que nós façamos diminui este amor. Nenhum pecado, Senhor, nenhum erro diminui o amor que o Senhor sente por nós. Nós temos a certeza de que quando nós nos afastamos do Teu amor, quando fazemos algo que não agrada o Teu coração, temos diante de nós um Pai triste. um Pai que quer que nós acertemos, que nós sejamos felizes, mas não um Pai que nos ama menos. E por não nos amar menos, é que o Senhor derrama sobre nós a cada dia a Tua misericórdia, o Teu perdão. E é com o coração contrito, arrependido, que nós nos voltamos a Ti, Senhor. Neste anoitecer, para dizer, Pai, nos perdoa. Nos perdoa por todo pensamento, por toda palavra, por toda atitude, pela falta de agradecimento, por querer muitas vezes prejudicar o nosso irmão. nos perdoa, Pai. Nos perdoa por tudo aquilo que nós fizemos. Nos perdoa porque nós não lutamos até o sangue contra o pecado, Senhor. Mas apresentamos o nosso coração. O nosso coração arrependido por tudo aquilo que nós fizemos. De errado. Por não ter escutado a Tua palavra, por não ter ouvido os Teus conselhos, Senhor. Perdão, Pai. Derrama sobre nós toda a Tua graça. Derrama sobre nós toda a Tua misericórdia, Senhor. Porque é o que nós precisamos, Senhor, para ter a coragem de ser melhores. A Tua graça, Senhor. Nos abençoa nesta noite. Abençoa a nossa casa. Os nossos familiares. As pessoas que estão doentes em leitos de hospitais. Aqueles que nos pedem as nossas orações. Os desempregados, Senhor. Cuida de cada um deles. Olha para o matrimônio de cada um de nós. Olha para os nossos filhos, Senhor. Nos defenda, Senhor, de toda a cilada do inimigo. Nos esconda na Tua sombra, ó Altíssimo. Que nós possamos nos refugiar nesta noite nos Teus braços. Que o Senhor zele por cada um de nós. Cuide de cada um de nós. Que o Senhor peça. Que o Senhor dê como missão a nossa Mãe Maria, que é Tua Mãe nossa, Senhor. Nós falamos com todo o amor do nosso coração e com todo o orgulho. Que bom, Senhor. Que a Tua Mãe é nossa Mãe também. E nós imploramos, ó Mãe querida, cuide de nós nesta noite. Passei pela nossa casa. Traga a nossa casa, a Tua ternura, o Teu silêncio orante, a Tua fé, Mãe. Traga pra nós nesta noite a presença do Teu Espírito Santo pra que nós possamos estar voltados ao Teu Filho, pra que nós sejamos dele, homens e mulheres consagrados a Ele. Que assim seja. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos todos uma santa e abençoada noite. Amém. 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 Amém.